O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o doutor Luciano Negreiros, endocrinologista, orto-molecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a emigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da Laclava, sempre bonita e sensual. Olá, e aqui é Malu Maciel com vocês novamente para o programa Experiências. Olá, e nós temos aqui hoje uma atriz muito especial. Ela está em cartaz com uma peça de Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Vamos conhecer mais sobre esse trabalho lindo e um pouquinho sobre a carreira dela. Com vocês, Melise Maia. Olá, muito prazer, ouvintes do programa Experiências, muito prazer, Malu Maciel, um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou uma atriz de teatro, comecei alguns anos atrás fazendo faculdade de teatro, depois comecei a trabalhar profissionalmente, depois eu fiz faculdade de teatro, a FIFERJ, depois Unirio, e aí depois eu passei a estudar roteiro, comecei a escrever minhas próprias peças de teatro, escrevi uma série para a TV, ganhei um edital, consegui fazer uma série chamada Ribanceira, que foi ao ar no Canal Brasil. Fiz algumas curtas-metragens também, passei pelo cinema, primeiro como atriz, mas depois como roteirista e diretora. Ganhei alguns prêmios nacionais e internacionais com esses meus curtas-metragens. E agora, alguns anos depois, eu resolvi fazer a minha primeira adaptação para o teatro, que é exatamente esse livro da Clarice Lispector, lindíssimo, que me arrebatou assim quando eu li. E aí a primeira coisa que eu pensei, isso dá uma peça incrível, eu quero adaptar. E aí eu fiz a minha primeira adaptação agora de uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que está em cartaz aqui agora, no Teatro dos Quatro, nas duas últimas semanas, tá? Sextas e sábados, às 20 horas, e domingos, às 19 horas. Vem! No Shopping da Gávea, inclusive. No Shopping da Gávea. Shopping maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Os teatros aqui são os melhores, né? É incrível, é um prazer estar aqui. Esse teatro, então, é muito especial. É muito especial, gente. Teatro dos Quatro. Isso. E de onde surgiu essa ideia de montar esse espetáculo de Clarice Lispector? Então, como eu falei, quando eu li esse livro, eu fiquei, assim, encantada. Mas eu já era uma leitora de Clarice Lispector. Desde criança, eu lia Clarice e eu tinha a sensação que eu não entendia muito ela. Mas, como há pouco tempo eu fui numa exposição que está tendo dela no Instituto Moreira Salles, eu pude ver um vídeo dela com uma jornalista muito interessante, que ela contava, esclarecedor para mim, porque ela contava que um professor do Colégio Pedro II, se não me engano, chega para ela e pergunta se... Não, e conta para ela que ele já tinha lido Paixão Segundo GH, que é um livro conhecidíssimo dela. Ele tinha lido cinco vezes. Aí ela fala, então você adorou? Ele falou assim, não, eu não entendi nada. E aí, em seguida, vem uma aluna, uma jovenzinha, e fala para ela que Paixão Segundo GH era o livro dela de cabeceira. Então, de onde ela conclui para o jornalista que os livros dela não são para entender, são para sentir. E aquilo foi muito esclarecedor para mim também, porque o jornalista começa falando, dizem que os seus textos são difíceis e tal. O que você acha disso? O que você tem a dizer sobre isso? E aí ela conta essa história, ela fala, não, meus textos não são difíceis. E aí ela cita essa experiência que ela teve, e aí no final ela conclui isso, meus livros não são para se entender, eles são para sentir. Para sentir. E aí me respondeu uma pergunta que eu sempre tive, assim, calada lá dentro de mim, que era, eu lia tanto e eu tinha a sensação que eu não entendia, será que eu não entendia? E aí eu pensei, eu podia até não entender, mas eu sentia. Olha, e a peça dela, que eu já vi assistir, adorei. Muito obrigada. A peça dela, que ela está fazendo agora, que é o Livro dos Prazeres, quer dizer, chama-se Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Exatamente. Mas eu prefiro o Livro dos Prazeres. É, nós também preferimos o Livro dos Prazeres, né? Eu acho que fica mais instigante, né? Fica. Assim, acho que as pessoas, o Livro dos Prazeres, que será, né? É, quero ver o que tem ali. E é uma história de amor linda, né? O que também me levou a fazer, porque assim, por coincidência, né? A gente mais do que nunca está precisando falar de amor, né? Tá, mais do que nunca. Mais do que nunca chega de ódio. A gente está precisando falar de amor. Mas antes da gente estar nessa situação, desse desgoverno, disso tudo que a gente está passando, muito antes disso, você vê, eu tive acesso a esse livro em 2010, mais ou menos, e eu comecei a preparar essa adaptação em 2013. Olha! Então, você imagina, mas é porque, por que que só foi feito agora? Porque, aí eu ganhei esse edital pra uma série de TV, como eu tinha falado, né? E aí, eu não estava esperando, eu estava concorrendo, não estava esperando ganhar. De repente, você ganhou. E aí, eu tinha que escrever 13 episódios, dirigir, colocar no ar, escalar, era muita coisa. Isso leva tempo, né? Nossa, aí eu tive que parar pra fazer isso. Aí, quando eu retomei, em 2018, que comecei a formar equipe e tudo, aí, de repente, vamos, a primeira equipe não deu certo, muda de equipe. E aí, quando vai pra segunda equipe, que a gente, aí vamos descolar a pauta, vamos isso, vamos aquilo, vem a pandemia. É. Aí, para de novo. Aí, por sorte, o Ernesto Piccolo, que é o meu diretor querido. O diretor dessa peça. O diretor maravilhoso. Inclusive, ele é um diretor maravilhoso. Vamos dar um beijinho. Um beijo. Um beijo, querido. O Neco tem a ideia de a gente começar a ensaiar online. Que eu falei, como assim ensaiar online? Eu estou fazendo já um trabalho, dizia ele, com uma atriz, não sei o quê. E quer que eu te mande? Para você ter uma ideia do que é. Eu falei, manda. Aí, quando ele mandou, tinha um chroma key atrás, onde ele podia projetar o que ele quisesse, entendeu? Então, ele podia projetar, assim, o escritório da Clarice. Ai, que bacana. Então, foi muito interessante. E aí, a gente pôde dar o start. Porque eu estava na minha casa, ele na dele e o Rafael Queiroz, que é o nosso ator querido, meu parceiro em cena, o Rafael estava na casa dele em São Paulo. Então, qual foi a maneira da gente fazer? Todo dia, um horário marcado certinho. Todo mundo entrava pelo Zoom. E o Neco dirigia a peça, assim, como se estivesse no presencial. Que maravilha. Que vocês não ficaram parados. Não ficamos parados. E tanto que, quando a gente foi para o presencial, a peça já estava praticamente marcada. Olha. E tem um cenário lindo também, né? Um cenário lindo, né? Do Rostão Buquerque, que foi também um presente. Esse cenógrafo veio trazido pelo iluminador, meu amigo Eduardo Salino. E quando ele falou, quando ele trouxe o rapaz, que eu falei para ele como que eu achava, mais ou menos, como que eu via, pensava nesse cenário e tal. Aí, ele foi para casa pensar. E quando ele voltou com um croquis do cenário, o Ernesto chorou. Ele foi as lágrimas, assim, porque realmente o cenário dele é muito bonito, né? É muito bonito. Ele pegou, assim, a alma da Clarice, eu acho, sabe? É, pegou. E também teve uma coisa muito interessante nesse processo, que foi a chamada do nosso diretor musical, que eu não sei se você sabe, que é o Edu Lobo, né? Olha, o Edu Lobo. Sim, senhora. O Edu Lobo, ele, o Neco, o Ernesto Piccolo, já tinha dirigido um show do Edu no Canecão há anos atrás. E aí, eu tinha convidado um colega para fazer a direção musical, mas quando a gente foi para o presencial, era a hora que ele estava saindo para fazer shows, porque ele também é músico e ele estava voltando a se apresentar. Então, ele falou, poxa, justamente agora eu não vou poder fazer e tal. E aí, eu cheguei no ensaio e falei para o Neco, Neco, ele falou, e o diretor musical, quando é que ele vem no ensaio? Eu falei, então. Ele me falou que não vai poder fazer e tal. E aí, ele falou assim, o que você acha da gente chamar o Edu Lobo? Falei, oi? Será que pode? Como assim? Aí, ele falou, é, o não a gente já tem. É verdade. Vamos chamar, porque eu já dirigi ele, não sei o que e tal. Bom, eu sei que ele ligou para a filha do Edu Lobo e a filha deu o seguinte spoiler para a gente. Olha, eu acho que tem tudo a ver, porque outro dia ele estava falando que estava sentindo saudade de fazer música para teatro. Olha, tudo a ver. O Neco chamou e aí, um belo dia, ele entra. A gente estava ensaindo no Divina Providência, um colégio aqui no Jardim Botânico, que tem um teatrinho dentro. De repente, adentra o teatro o Edu Lobo e aí senta para assistir um ensaio. Eu geleio. Ai, que presente, né? Gente, o ensaio não acabava nunca, né? Aquela sensação de que não acaba nunca, meu Deus do céu, acaba logo, não acabava, uma loucura. Mas assim, quando chegou, assim, estava quase no finalzinho que eu pude encarar ele, assim, ele estava emocionado. Ah, que graça. E aí eu falei, gente, que coisa mais linda, né? Não acreditei. Ah, era para ser. Era para ser. Aí, quando acabou o ensaio, o Neco perguntou para ele, e aí, Edu, o que você achou? Ele falou assim, eu adorei. Aí o Neco, tá, mas eu quero saber se você vai fazer ou não. A música. Aí ele falou, é claro o que eu vou fazer. Cara, a gente começou a gritar. Uma loucura, né? Que bacana. E aí, quando a gente viu, já estávamos na casa dele. Depois, quando a gente viu, já estávamos na Biscoito Fino gravando com os músicos incríveis que ele arrumou. Mauro Senise nos sopros, Cristóvão Bastos no teclado, Jorge Helder no contrabaixo, assim, só fera, sabe? E foi uma tarde deliciosa, assim, mágica, linda. Deles criando, sabe? Toda a atmosfera do espetáculo. Foi a coisa mais linda com o Maestro. Então, vocês não podem deixar de assistir esse espetáculo. Vocês não podem deixar de vir. Só faltam duas semanas. Essa é outra, que é 2 de outubro. Corre. Vem para cá. Ingressos ou na bilheteria do teatro ou no Simpla. Isso. Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea, com Melise Maia e Rafael Queiroz, que é um lindo, maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai estar mostrando ele daqui a pouquinho para vocês. É isso aí. Um gato. Direção musical, então, do Edu Lobo. Direção geral, do Ernesto Piccolo. Cenário, Rostam Albuquerque. Iluminação, Eduardo Salino. Diretora de movimento, Márcia Rubim. Maravilhosa também. Olha, só gente boa, gente. É, figurino, Marcela Treig. Ah, figurino também é ótimo. Figurino também é lindo. Também é ótimo. Foi um presente. Eu não conhecia essa figurinista. O Ernesto também que trouxe. Foi um prazer ter trabalhado com ela. E a história ainda é uma história de amor. Você se envolve, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? De viver um amor. Poxa, muito lindo, muito lindo. E, querida, vamos falar um pouquinho, meu amor, sobre a sua vida. Contar um pouquinho mais para eles. Eu sei que tem também um filme sobre o mesmo tema da peça, né? O Livro dos Prazeres tem o filme. Ah, sim. E você foi convidada. Ah, sim, claro. Você foi mediadora do debate. Exatamente. Obrigada por me lembrar. É verdade. Essa peça também foi feita um filme dela com uma diretora nova. O primeiro filme dela, Marcela Lorde, com a atriz Simone Spoladori. E o ator Javier Drolas, que é uma coprodução Brasil-Argentina. Eu tive até uma crítica desse meu espetáculo maravilhosa, feita pelo Rodrigo Fonseca, que é um cara de cinema e que agora está prestigiando muito o teatro no Estadão. E ele fez uma crítica incrível, onde ele fala da minha Lori e da Lori da Simone Spoladori. Ai, que legal. Que é bem diferente da minha, mas é lindo o trabalho da Simone, sabe? E agora, recentemente, eu fui convidada pela Vitrine Filmes para fazer a mediação numa sessão que teve há dois dias atrás no Estação Net Rio. Porque eu já tinha assistido o filme dela no Festival do Rio, mas aí agora eu fui surpreendida com esse convite da Vitrine Filmes para ser mediadora do debate. E foi lindo porque estava cheio e as pessoas ficaram muito interessadas. E, para minha surpresa, a maioria dos espectadores eram leitores de Clarice, o que é um alento para a gente saber que as pessoas estão lendo Clarice e que as pessoas estão procurando esse tipo de espetáculo, de leitura. Então, eu fiquei muito feliz, foi riquíssimo o debate que foi feito lá. Foi uma honra para mim, uma honra para mim. Nossa, eu queria dividir isso com os nossos telespectadores, porque eu achei muito legal. Por isso, assistam o filme também, porque, assim como o teatro, precisa do público para ele se manter, e cada vez está mais difícil, a gente não tem patrocínio. patrocínio, a mesma coisa eles, o cinema, para se manter, ele precisa do público, porque se não tiver público, eles tiram filmes de cartaz. Pois é. Sabe? É assim. Tudo tem que ter público. Então, a gente tem que prestigiar o cinema nacional, a gente tem que prestigiar uma escritora brasileira, sabe? Então, a Clarice é uma das escritoras mais importantes do século XX. Exatamente. Então, vamos prestigiar o teatro, vamos prestigiar o cinema, o livro dos frazeres, agora em duas versões, em cartaz ao mesmo tempo, no cinema e no teatro. Teatro dos Quatro. Com Melise Maia, Rafael Queiroz. Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea, eu recomendo. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço, meu amor. Muito obrigada também. E um beijo a todas as pessoas aí do programa Experiências, tá? Meu nome é Melise Maia, eu me despeço com muito carinho, dando um beijo bem grande para vocês e reforçando a vinda de vocês aqui para o Teatro dos Quatro, sextas e sábados às 20 horas e domingo às 19 horas, até dia 2 de outubro. E agora nós estamos aqui com o Rafael Queiroz, que também está na peça O Livro dos Prazeres. Bem-vindo, Rafael! Ah, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com você, fazer esse bate-papo aí com essa turma maravilhosa. Ah, é um prazer ter você aqui no nosso programa, querido. Bem-vindo, viu? O prazer é todo meu ter vocês aqui. Ah, que bacana. E me fala um pouquinho sobre esse trabalho que você está fazendo com a Melise Maia, que acabou de conversar com a gente, né? Como é que ia fazer Clarice Lispector? Ah, foi um trabalho muito especial. A gente começou esse trabalho um pouco antes da pandemia, foi um trabalho que a gente teve muito estudo, porque a gente fez um trabalho online e a Clarice leva a gente para uma série de lugares, nada é exato, né? Então, assim, vai dessa... da maneira como o diretor vai conduzindo. E o Ernesto Piccolo conduziu de maneira brilhante e é muito gostoso estar em cena, poder fazer Ulisses, junto com a Melise, que é minha parceira. Ela que fez esse projeto todo, idealizou, então, assim, é incrível, assim. Então, foi realmente muito gostoso. E um processo bacana, sabe? Todo mundo que estava envolvido, as pessoas foram chegando de uma maneira muito especial. O Rostam, que faz o cenário, chegou e entrou, fez um cenário que o Ernesto até se emocionou na época. O Salino veio com uma luz incrível, cheia de detalhes. Enfim, as pessoas que foram entrando, foram entrando de uma maneira muito interessante. Que bacana. O projeto foi ganhando estofo. É, a Melise acabou de falar isso para a gente. Inclusive, ela contou a história, né? Da entrada do Edu Lobo. O Edu Lobo, nosso diretor musical. Meu Deus do céu. Que bacana. Para a gente ver, meu Deus do Edu, eu estava lá na plateia assistindo a gente, no ensaio. Falei, ai, meu Deus. Que bacana. E ele adorou e falou, não, quero musicar. E chamou três músicos maravilhosos. E fizeram essa trilha linda que eu amo. Que maravilha. Vocês não podem deixar de assistir. O Livro dos Prazeres. Tem dois nomes, né? A Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Exatamente. Mas eu falei que eu prefiro o Livro dos Prazeres. O Livro dos Prazeres. Eu também gosto. O Livro dos Prazeres é mais chamativo, mais comercial. E deixa aberto para qualquer entendimento. Para a imaginação. Exatamente. Acho que isso é maravilhoso. E a gente está no Teatro dos Quatro, até dia 2. Esperamos a presença de vocês. Shopping da Gávea. Shopping da Gávea. É assim que a gente vai resistindo. O teatro precisa de vocês. Não só aqui, mas em todas as salas. É, a gente falou também do filme. Que tem o filme também. O Livro dos Prazeres. É que vai ser lançado agora também, né? Também. Aqui, ele já passou pelo Festival do Rio, mas agora ele volta e lança, entra no cinema. É isso aí. E você, além desse trabalho lindo que você está fazendo, porque eu já vim assistir o Rafael, adorei com a Belize. Mas além desse trabalho lindo, querido, você tem uma história, uma carreira maravilhosa, inclusive na televisão. Você fez, eu vi, eu assisti você na Rede Record e na Rede Globo. Conta um pouquinho para o pessoal da sua trajetória. É, eu cheguei há 13 anos atrás, vim fazer teatro junto com o Silvinho Guindani, que eu amo, na Casa Dramaturgia Carioca. Fui muito bem recebido e comecei a fazer muito teatro. E a televisão foi abrindo as portas aos poucos, né? As pessoas vão conhecendo, vão chamando. E aí comecei a fazer muita coisa na Record. Fiz algumas novelas. As últimas lá que eu fiz foi Dez Mandamentos. Depois teve A Terra Prometida e Gênesis. E na Rede Globo, antes da pandemia, eu estava lá, a Dona do Pedaço, fazendo o Rael, que era o assassino da Maria da Paz. Olha, o assassino! Também foi um trabalho lindíssimo. Um texto maravilhoso, escrito pelo Valsir Carrasco, direção da Amora Maltz. Nossa, a Valsir é maravilhosa. Gente, a Amora Maltz. É incrível, foi incrível. Realmente é um trabalho muito bonito. Minhas parceiras de cena eram Débora Evelyn, que eu fiz um Pai Romântico. Depois a Natália Dill. Então, assim... Nossa, só fera. É, só fera. Foi uma aprendizada, assim, trabalhar com essa galera. E foi maravilhoso. E aí sim, a gente vai fazer o nosso caminho. Agora também a gente está estreando... Eu estou estreando um espetáculo Noi Futuro, dia 13 de outubro. Estou ensaiando junto com aqui. Está uma loucura. Mas vamos contar para o pessoal. Aonde você vai estar em cartaz? 13 de outubro a 20 de novembro, no Noi Futuro, de quinta a domingo, com Órfãos. Eu, Hernani Moraes, Lucas Drummond, direção de Fernando Filber. Então, assim, realmente vai ser também bombástico. Não percam. Acabou aqui? Não percam. Tem para onde ir. É, assiste essa e corre para lá. Exatamente. Nos encontramos no palco. E você também pode ser visto na Globoplay e agora, em breve, na TV aberta, com Verdades Secretas 2. Perfeitamente. Fiz junto lá, fazia o médico da Camila, do filho da Camila, né? Que tinha um problema com câncer. Enfim, a gente teve essa trajetória dele aí. Do Valsir Carrasco também. Do Valsir Carrasco também. Que é um grande autor. Os trabalhos do Valsir. Ai, meu Deus do céu. Enfim, êxtase. Eu fiz no teatro, era um texto maravilhoso, só que era pesadíssimo. Mas, assim, foi uma crítica muito boa. Daniel Oliveira, Caco Ciocla e Rosane Goff. Nossa, só gente boa, né? Só fera. E aí, a gente fez a remontagem, realmente foi muito bacana. Ou seja, já tem um... São três trabalhos já com o Valsir. Quantos anos de carreira você já tem? 16. Nossa. Tão jovem, já tem 16 anos de carreira, né? Maravilha, parabéns. E vamos que vamos. Não é tão jovem assim, mas eu adorei o jovem. Ah, não é tão jovem assim. Mas não vou, abafa o carro. Podia ser meu filho, tá? Acho que não. Acho que sim. É que eu fiz a barba. Mas se vocês quiserem ver essa simpatia pessoalmente, Shopping da Gávea, Teatro dos Quatro, com essa peça, A Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Ele e Melisa e Maia, uma história romântica, linda, que vai te envolver uma peça linda de Clarice Lispector. Eu indico. Viva o amor. E muito obrigada pela sua presença, Rafael Queiroz, no programa Experiências. Obrigado a vocês. Foi uma experiência estar com vocês aqui. Obrigado a vocês. Foi um prazer. E, gente, não percam toda quarta-feira, 19 horas, pelo YouTube de Malu Maciel, o programa Experiências. E toda quinta-feira pelo canal Seis da NET, meia-noite. E também, na sexta-feira, nós temos, também à meia-noite, no mesmo canal, o canal Seis da NET, Fernando Reski e Cida Moraes. E na terça-feira, nós temos o Circuito Carioca com o Max Figueiredo, o nosso amigo, Max Figueiredo. Max Figueiredo, que eu amo. É, que nós adoramos. Um beijo, Max. Um beijo, Fernando Reski. Um beijo, Cida Moraes. Um beijo pra você, pra Melisa e Maia, pro Ernesto Piccolo, por esse trabalho maravilhoso. Obrigado, novamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Obrigada, querido. Obrigado a você. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Tá vendo aquela mulher ali? A de maior vermelho. Aham. Percebe como ela tem orgulho do corpo dela? Sim, bom pra ela. Bom pra ela mesmo. Já você, além de esconder a alma, tem vergonha de ter um corpo. Olá, amigos do programa Experiências com Malu Maciel. Eu quero indicar essa peça maravilhosa. Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, com os maravilhosos Melisa e Maia e Rafael Queiroz, no Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea. Não percam! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri